Fala pessoal, o Conan BR aqui na área, continuando o nosso detonado do Shadow of Tomb Raider. Lembrando que todas as gravações que eu faço é sempre... Eu não tive um contato prévio com o jogo, eu gosto de mostrar assim como seria a primeira experiência do jogador, né? Vendo o jogo pela primeira vez, descobrindo as coisas sozinhos. Sem auxílio de procurar alguma coisa na internet, eu acho que o interessante do jogo é te colocar pra pensar. Acho que uma das principais funções do jogo é raciocinar, é te colocar pra raciocinar e aprender, né? Seguir teu instinto, o sistema lógico, porque basicamente os jogos é isso aí. A gente tinha aberto aqui, né? No episódio anterior, a gente tinha aberto o negócio, a rainha, e aqui agora a gente vai pra onde abriu. A gente vai aberto aqui, né? A gente vai aberto aqui, ó. É isso aí, Mãe. É isso aí, Mãe. O caminho foi escuro, e é guardado por bães, disse o Red Knight. O Red Knight foi escuro, e disse... Bães! Eu não tenho medo de bães! Eu não tenho medo de nada! Mãe sobre isso. Você e eu estão indo com o T-Rex em Egito. Onde está o pai? At work. É isso aí, Mãe. Eu não tenho a responsabilidade. Você está sempre no T-Rex. Você está no T-Rex em Egito. Você está no T-Rex. Você está no T-Rex em Egito. Você está no T-Rex em Egito. Você está no T-Rex em Egito. Porque você está sempre em algum lugar de um outro lado do mundo. Então... Por que você não pode ser feliz com o que você tem? Para Deus, você não tem nada com isso! DAD? 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 DAD?! DAD? 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 Boa noite! Boa noite! Mãe Silvercrona? Sim. Não tem problema, mas não tem problema. Não tem problema. Vamos pôr no baile. Mas não saiba que ela está em branco. Tem problema. Ela se faz mais legais. Mesmo que ela ainda tem problema. Nasco assuntos. Acesse. É por isso que eu falei aquela questão de correr atrás, de pegar itens, né? As habilidades agora aumentaram novamente, ó. E é uma árvore, né? Tudo ela vai aprendendo, ó. E agora corre atrás de pontos de habilidades para conseguir o restante. Vamos lá, vamos seguir no mesmo esquema, né? De procurar em volta, porque vai saber a quantidade de coisa que tem. Que dá para pegar e explorar e conseguir. A questão é que ela precisa de muitos recursos para muita coisa, né? Aqui a gente agora voltou ao ponto onde a gente enfrentou a outra onça, né? Já aguardo, na verdade. Então, pode ter acabado ficando algum recurso para trás que a gente não pegou anteriormente. Eu dei uma desabilitada em alguns filtros. A imagem ficou um pouquinho pior, entre aspas, né? Mas deu um ganho de performance, que é muito bacana para nós. Acho que vai melhorar bastante a gameplay. Dei uma pesquisada para melhorar a questão que estava dando um desfoque em alguns pontos, né? Eu particularmente prefiro quanto mais performance, melhor, né? Ou seja, quanto mais fluido ficar, melhor. Acho que fica mais bonito, né? Quando não se tem travamentos. Pesquisada para cá. Opa, tem item aqui, ó. É aquilo ali, ó. Uma passada que tu der, uma coisinha que tu não vê. Tu acaba deixando para trás. Vai te fazer falta depois, vai. Ó, tem uma caixa aqui, ó. É, é para lá. Só que eu vi um negócio ali atrás, eu vou voltar para explorar, mano. Não vou deixar passar, não. Pera aí. Onde foi? Até porque o jogo está muito bonito, né? Então não tem necessidade de deixar o gráfico no máximo. E travando também, né? Acho que... Meu PC não é dos melhores, né? Ele está com processador de 2013. FX6300 que... Querendo ou não, ele já alcançou a sua... Obsolência, né? Está obsoleto. Infelizmente, por enquanto, eu não tenho para trocar num kit melhor, né? A minha ideia mais para frente é pegar um Ryzen 5 3600. Mas até que isso aconteça... A gente vai ter que se virar com o que tem, mano. E que não está ruim, sabe? Ele está muito bom. Ele ainda dá conta de bastante coisa. Está rodando bastante jogos, né? Para a idade dele, ele está rodando muita coisa ainda. É, aqui basicamente tinha alguns itens extras, né? Eu vou tentar deixar os vídeos todos em, no máximo, 20 minutos, né? Tem uma rua. Vamos ver se ela está. O que está acontecendo? Você está o logístico, não é? Eu acho que você está indo para um alto alto de uma briga. Oh, espera! Eu tenho ele! Hold on, seus amigos. Se você quiser ver lá. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso aí. Para que não se preocupe que nada pode se torne. Eu quero que toda a área fechada fechada. Sim, senhor! Se tiver algo aqui, nós vamos encontrar. Quando foi a última vez que esse negócio foi servido? Isso é rosto. Não se distraque, Mendez. O que estamos procurando aqui? Qualquer coisa que move, qualquer coisa que não. Eles ainda não encontraram aquele relógio. Eu gostaria de ser o cara que faz. Eu quero dizer, por que não? Seria um herói. Eu estaria morto, mais de você. Não, obrigado. Eu continuo sentindo aqui procurando hostiles. Mais conversa, mais conversa, meninos. Descubre seus assos. Sim, senhor. Laura, estamos clear. Quiet, o que a sua equipe está fazendo? Eu vou ver. Nós não pagamos eles o site-seed. Nós precisamos ir para um duck. Sim. Nós sabemos que há um templo. O que nós estamos procurando é um pequeno... ...mão ter visto antes. Ok. Ok. Está muito bem dentro. Eu tenho medo que se movermos, nós perderámos. Nós precisamos ter de ver a ponta. Nós precisamos ter de ver a ponta. É difícil encontrar algo contra algo. Por que você não testou a ponta como eu disse? Não, não testou a ponta antes. Não, não testou a ponta antes. F***. Eu não estou comendo para você. Talvez nós podemos tirar. Ok. Talvez. Vamos pensar sobre isso. Nós podemos levar eles. Ok. Agora vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar esses aqui. Que Deus. Hidem. Dava. Samy. Eu disse que eles ensinassem o reto primeiro. Ele. Dava. Dava. Aquele momento de tensão básica, né? Eu acho que melhorou bastante a questão de mobilidade, ficou muito bom, cara. Não que antes estivesse ruim, não tava, só que... Aquela coisa, tu consegue melhorar. Oh, não, você não! F*** você! Stop! Obrigado, você está bem? Sim, eu vou pegar isso. Eu espero que esse é o último deles. Isso foi perto. Sim. Como eles sabem de vir aqui? Eu não sei. Não exatamente a civilização que eu esperava correr. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui, né? E a gente continua no próximo. Eu não sei o tamanho exato que ele ficou, mas... Eu não tenho que pensar sobre o meu... Como você é uma mãe, você não fala muito sobre ela. Ela foi criativa, aventurosa. Eu acho que ela era provavelmente a gelade que nos mantinha juntos. Depois da sua morte, ela foi... mais soltura. E eu vou voltar para você. E eu vou voltar para você. Obrigado.